Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês em que Thiago Life usou suas redes sociais, mais precisamente o seu Instagram, pra esclarecer uma polêmica que está rolando entre o seu pai e Gustavo Lima. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. E aí rapaziada, estou gravando esse vídeo pra vocês, é que eu estou sem microfone, meu microfone deu defeito e eu estou gravando com fone de celular. E pra não deixar vocês sem postar vídeo, eu vou postar alguns modelos de vídeo pra vocês diferentes aí, postar outros assuntos pra vocês, pra vocês não ficarem sem vídeo. Então rapaziada, pra vocês que não estão entendendo, algum de vocês já sabe que as lives de Gustavo Lima foi derrubada aí pelo YouTube. E segundo o Léo Dias, postou lá em seu Instagram que as lives de Gustavo Lima foi derrubada por causa do CONAC, todo mundo já sabe aí. E Léo Dias falou também que o pai de Thiago Life tinha envolvimento com o caso aí das lives de Gustavo Lima serem derrubadas. E Thiago Life vendo isso, hoje ele resolveu aí deixar um recado e esclarecer toda a polêmica. Vamos ao vídeo. Cá estou eu, com esta cara de cansado, porque fui acordado muito antes do que eu gostaria, já há algumas horas, com uma terrível teoria da conspiração, de que o meu pai, homem forte da Globo, está por trás do CONAC, e ele está perseguindo Gustavo Lima. O jornalista Léo Dias uniu os pontinhos e chegou nessa teoria da conspiração. E gente do céu, o meu pai, ele saiu da Globo há anos. O meu pai não trabalha no CONAR há anos. Meu pai não trabalha mais na Globo. Acho que desde 2017, se não me engano. Meu pai não vai no CONAR, acho que desde 2018, estamos em 2020. Meu pai está de bermuda em casa, aposentado, cumprindo a quarentena dele. Eu acho que meu pai nunca ouviu uma música do Gustavo Lima. Eu já, eu adoro o Gustavo, adoro. Minha sobrinha gosta também, minha mãe gosta. Mas meu pai, acho que nem sabe quem é o Gustavo. E se ele soubesse por que meu pai perseguiu o Gustavo Lima, de onde tiraram esse troço? Gente do céu, não tem nada a ver. Mais uma vez, meu pai não trabalha na Globo há anos, meu pai não trabalha no CONAR há anos, ele não tem nada a ver com o que está acontecendo. Eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo. Eu estou tocando minha vida e meu trabalho aqui no Big Brother Brasil. Tirem esse bicho daqui. Eu não tenho ideia do que vocês estão falando. Pelo amor de Deus. Parem. Como eu sei que vai aparecer um monte de gente aqui hoje procurando fofoca e o posicionamento de Tiago Leifert, quem se posiciona é presidente da república, tá? É ministro. Eu sou só o Tiago, gente. Eu só falo. Groselha. Mas vamos aproveitar para fazer algo útil. Aproveitar que nós estamos aqui. Já. Eu doei mil cestas básicas para o Hospital Einstein lá em São Paulo e eles entregam nas comunidades próximas ao hospital. Eu moro lá perto. Então, é a comunidade que eu gosto de ajudar e é do meu bairro ali, da minha galera. Então, eu doei mil. Quem quiser pode doar uma. Só para ajudar. É super importante. Tem muita gente passando fome já por causa da quarentena, gente que não está conseguindo trabalhar. Vamos ajudar então. Vamos fazer algo útil hoje. Que tal? Aproveitar essa oportunidade. E aí, rapaziada. Comente aqui embaixo o que vocês acharam disso tudo. Comente aí que eu quero ver o seu comentário. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações que é para você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.